Os meus caros amigos Aquário, ora bem Aquário, para vocês este Neptuno, antes de Neptuno, este Vênus está a passar na área que tem a ver com as emoções, a família, a casa e normalmente vocês são pessoas que são um bocadinho pouco mudadas, ok? Não quer dizer que vocês não sejam muito inteligentes, que não andem a mil, que não sejam futuristas, etc mas de vez em quando dá-vos ali uma paradinha, vocês ficam ali agarradinhos ao lar, à casa, à família, às emoções, às coisas e não andam, e não se mexem, não vão para a frente e não se movimentam, ok? E o Urano já está a fazer das suas, já esteve o ano passado, de Maio a Novembro, já está este ano, desde Março, e está-vos a pedir, sai do sítio, mexe-te, movimenta-te, estás parado, eu vou-te fazer mexer, ok? E se vocês não se estão a mexer, ele está a vos obrigar à força. Bem, agora Vênus, ainda vos vai dar mais situações, vocês vão ter mesmo que aproveitar, e atenção que o Vênus é fixo, ok? O Vênus vai-vos dar nova gente, entendimentos, outras pessoas, capacidade de ligação, portanto, aproveitem já que estão com essa disposição, ponham em prática, saiam de casa, vão para outros sítios, conheçam pessoas novas, falem conversas diferentes, movimentem-se, porque é isto que vai fazer com que vocês consigam se sentir melhor. Caso contrário, depois não se queixem, não se queixem que vocês queriam ficar parados, mas alguma coisa vos está a pôr a andar, ok? O que é que acontece com o Neptuno? Está a passar na vossa área dos valores, portanto, provavelmente, vocês estão a sentir alguma situação em termos dos vossos valores, que de alguma forma vai interferir e que vai obrigar a ter que se mexer, ok? Por isso, pode ser uma desilusão, aquilo que vocês estavam a pensar que era de uma forma, pode ser uma forma diferente, mas qualquer coisa que vai ali mexer com os vossos valores, sejam eles materiais, sejam eles morais, que vai fazer com que vocês tenham que ver as coisas numa perspectiva diferente, se calhar mais realista, mais pés assentos na terra, que faça-vos gastar algo para vocês olharem para aquilo, para o problema que tenham e que de alguma forma a solução passa para vocês mexerem mais, por não serem tão acomodados à casinha e à família e àquelas coisas e toca andar para o mundo lá fora, ok? Em relação ao Cabeça de Dragão, ela está a passar na área da rotina e do trabalho e está a pedir para vocês olharem mais para vocês, para vocês cuidarem mais de vocês, para vocês estarem mais disponíveis para vocês e não tanto para os outros. Vocês têm a mania que são paizinhos e maizinhos de toda a gente, andam ali a ajudar o mundo inteiro e não é assim que vai funcionar, ok? Por isso aproveitem para poder estar mais cientes do que é que vocês querem, do que é que vocês precisam para se darem mais, até mesmo para se cuidarem mais, porque lembrem-se que esta área também é a área da saúde e portanto quanto mais vocês cuidarem, quanto mais vocês estiverem melhor, com certeza mais vocês vão conseguir tirar partido da passagem destes planetas aqui. Por último, o Plutão e o Saturno estão a passar numa área que tem a ver com espiritualidade e temos pena, meus caros amigos aquários, vocês são pessoas muito espirituais, não querem dizer isso, não querem ver isso, ok? Mas vocês são pessoas espirituais, são pessoas que têm grande capacidade e se vocês desenvolverem, que é isto que estes dois planetas vos estão aqui a pedir, para vocês desenvolverem um pouco mais a espiritualidade, e atenção que espiritualidade não tem que ser bruxas e bolas de cristal, ok? Espiritualidade é saber mais sobre as leis do Universo, sobre aquilo que anda à nossa volta, prestarmos mais atenção, abrirmos mais o olho e percebermos que nós somos só um grãozinho de areia no Universo, ok? Nós temos muito para aprender, temos muito para experienciar e temos muito para evoluir, portanto quanto mais vocês estiverem em sintonia com a intuição e desenvolverem esta questão mais espiritual, melhor para vocês, mais vocês vão conseguir tirar proveito dela e obviamente mais vocês vão conseguir sentir melhor na vossa vida, quer seja em termos emocionais, quer seja mesmo em termos da vossa saúde e do vosso corpo, ok?